Faz-me justiça, ó Deus, e pleteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Senhor, envia a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com a harpa Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere, Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e Deus meu.